Fala gurizada, vamos ó Bom dia pra nós Bah, ô gurizada, é o seguinte, vou largar a morta pra vocês Tu não era de virbo, mas tu veio Ô meu, agora tu veio, viva a medicina O pessoal é fudido, eu não acredito nem que a vacina já tá pela banda Eu tô de horror dos meus, tamo mais faceiro que ganso novo em Taipa Já sou de detalhe, mais cedo nós saímos ali na Baia do Catal, né Tava eu, Catal, o Buiu, sem censura Tomando um Chiba, jogando um FIFA, jogando conversa fora Também, e nós ficamos se perguntando, né Ô meu, como é que vai ser quando chegar essa vacina aqui em Porto Alegre Ô meu, do nada o Buiu me puxa a viola, começa a tocar amigo punk Já cantamos, pega a xinoca, mota no cavalo e vamo tomar a vacina Atravessa os Valdaranha, entra no parque farroupilha Tchau, tchau Corona Ô meu, resenha brava, tamo só pela vacina dos meus Eu tô de horror, não aguentamos mais essa pandemia Mas enfim, ótimo dia pra nós É os guris, vamo Grêmio Uh, ex-querido, né, já tô indo comprar uma boina Já catei uma sapatilha que eu vou usar pra dançar no baile dos idosos Tô me carcando pra fila, tá Não, 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 não quero nem saber Grupo de idoso primeiro, é só eu dar o meu nome que já era Entendeu? Não tem erro Ainda mais com essa cara de quem trabalhou na roça a vida inteira Se tiver um Jaime na fila, ele me deixa passar na frente ainda Tô dizendo pra ti É só levantar a manguinha e dá-lhe E não é nem pelo medo de pegar essa doença Que eu não aguento mais ficar dentro de casa Deus o livre Sequela do Corona não vou ter, mas Eu já tô meio doido por causa da Galega Limpar não sei o quê Hoje me botou pra riacho calçada com chuva Não dá, né, não dá Riacho calçada com chuva não dá Essa semana não deu jeito de tomar isso Piazada do céu, chegou o CoronaVac, que louco, velho Dia da alegria Pum, ei, cacete Piazada que tão louqueando aqui na vila Falei, vamo organizar uma churrascada aqui pra todo mundo, não? Falei, que organizar churrascada, o quê? Não é hora disso Ah, meu Deus do céu, não dá pra aglomerar ainda Tem de vacinar tudo certinho, ver se passa esse troço O Chinarda que falou aqui, hein Se o Preá Júnior me chamar Eu vou ajudar a bardear essas vacinas aqui pro Barigui Falei, ah, que Preá Júnior, Bucaribu É ratinho Júnior, louco, velho Ah, cada um, ele falou, é Agora que a Ford tá indo embora Tem que usar a minha pampinha pra alguma coisa Porque ela desvalorizou, né, cara Falei, é, na verdade desvalorizou em 1982 Quando você sentou nela a primeira vez Ele fica bravo quando fala assim com ele Mas, ah, graças a Deus Agora que, passando esse troço, hein, pesada Venham pra cá, vamo ali pra Morretes Descemos pela Graciosa pra comer um barriado É bem legal, show da bola Gruda no prato, não cai na cabeça da gente Mas, ah, graças a Deus É bem legal, não cai na cabeça da gente